O que que se estuda? Quanto tempo dura um curso, por exemplo? Entrei, eu vou estudar há quanto tempo? O Senac hoje ele tem um curso do ensino médico, que é concomitante o técnico de jogos digitais. São três anos, então o aluno vai fazer o ensino médio junto com o curso de jogos técnico. Então ele já sai com a formação técnica em jogos digitais. E dentro do curso ele vai aprender um pouco de todas as áreas para iniciar o conhecimento dentro de cada área. Então ele vai aprender um pouco de pintura digital, ele vai aprender um pouco de modelagem, animação, programação, som. Um pouco de cada área para ele saber por qual caminho ele vai querer trilhar pelo menos. No processo seletivo o diploma ajuda no sentido de que num curso técnico ou de graduação, faculdade, pós-graduação, a pessoa recebe outros conteúdos que não são necessariamente de jogos. Desde administração, conteúdos, responsabilidade social e por aí vai. Então na hora que uma empresa seleciona e ela tem dois perfis ali muito parecidos, um que não fez uma graduação e um que fez uma graduação, a tendência é ir pelo da graduação por esse conteúdo a mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.